E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o que? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha esse vídeo para estar me ajudando e me siga nas minhas redes sociais. Vou deixar aqui abaixo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar o hino aos pés da cruz do Kleber Lucas de uma forma simplificada. E se você quer aprender um pouco mais de violão e não ficar apenas em repertórios, mas aprender técnicas importantíssimas para o seu aprendizado, eu quero fazer um convite muito especial para você. Toda segunda-feira às nove e meia da noite e todas sextas-feiras eu faço uma live às nove horas da noite super especial com um tema sempre novo e diferente para agregar no seu conhecimento. Então se você quer aprender muito mais sobre música, eu te convido para estar participando comigo toda segunda e sexta-feira aqui no canal Melodias e Riffs no YouTube. Então eu te vejo lá! Meu Jesus maravilhoso és minha inspiração a prosseguir E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti Pois sei que tu tens o melhor pra mim Há um segredo no teu coração Ó, dá-me forças pra continuar Guardando a promessa em oração Fim, ó Deus está o meu coração Fim nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que eu posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançarás de ti, Senhor Misericórdia, graça e tu Meu Jesus maravilhoso és Minha inspiração a prosseguir E mesmo quando tudo não vai bem Eu continuo olhando para ti Pois sei que tu tens o melhor pra mim Há um segredo no teu coração Ó, dá-me forças pra continuar Guardando a promessa em oração Fim, ó Deus está o meu coração Fim nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que eu posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Amando em nome de Jesus Amando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz Então vamos lá galera Os acordes que vamos estar utilizando Vai ser o Sol maior Que vai ser assim O Dó maior Que vai ser assim O Ré maior Que vai ser assim O Mi menor Que vai ser assim O Lá menor Que vai ser assim O Fá maior Que vai ser assim O Mi maior E o Lá menor Então esses vão ser os acordes Que vamos estar utilizando Nessa música E o ritmo que vamos estar utilizando Vai ser duas pra baixo Duas pra cima Duas pra baixo Uma pra cima Duas pra baixo Duas pra cima Duas pra baixo Uma pra cima Um, dois, três, quatro Se você quiser baixar Nessa cifra completa Em PDF É só você clicar aqui Que você vai assistir o vídeo Onde eu ensino passo a passo E se você quiser continuar aprendendo Cada vez mais Com essas videoaulas simplificadas Então clique nesse vídeo aqui abaixo Que você vai ser direcionado Pro nosso último vídeo